O que nós temos que fazer como igreja é pregar o evangelho, batizar e discipular. E no discipulado a pessoa é ensinada. Como é que se vive como um seguidor de Cristo, um servo de Deus, uma serva de Deus, e o que precisa negar, o que precisa adotar. Mas é no discipulado. O pessoal parece que está invertendo.